Jornal da Tribuna Uma cachorrinha, ela ficou gravemente ferida após ser atacada por um pitbull e nesta segunda-feira o homem dono dessa cachorrinha procurou a polícia civil de Apucarana e registrou um boletim de ocorrência. O ataque aconteceu ontem no domingo na rua Nova Ucrânia, região do bairro da Igrejinha. A cachorrinha estava ali na calçada e de repente, como você acompanhou nas imagens, o pitbull se aproxima já mordendo aí o outro animal. Pelas imagens é possível perceber que o dono do pitbull até tenta acabar com um ataque que demorou quase um minuto. O pitbull não soltava a cachorrinha, o dono dá uns tapas nele, tenta puxar e puxa pra cá, mas não dá certo. O pitbull fica enroscado ali com toda a força nessa cachorrinha, quase um minuto de ataque. E o delegado Marcos, aqui de Apucarana, o doutor Marcos Felipe, ele disse que a cachorra, ela ficou gravemente ferida e que ela segue em tratamento numa clínica veterinária aqui da cidade. O dono do pitbull, ele será intimado e deve prestar depoimento e pode responder por omissão de cautela na guarda de animais. O delegado ainda disse que o pitbull não poderia estar sem a coleira e sem a focinheira, porque é um animal considerado perigoso. A gente sabe que tem muitas pessoas que tem pitbull, que cuidam corretamente, que são dóceis, mas a gente não sabe a reação desses animais na rua. Esse animal estava ali com o dono, sem coleira, sem focinheira e correu ali atacar o outro animalzinho. E se fosse uma criança? E se fosse um idoso? Ou qualquer outra pessoa passando ali, esse cachorro podia ter sim atacado também uma criança, um idoso, causado ferimentos aí nessas pessoas. Então fica o alerta. A gente sabe que tem muito pitbull que é dócil, tem muito cachorro de grande porte que é muito bem educado, cuidado em casa. Mas quando vai para a rua, tem que seguir sim esses cuidados de usar na coleira e a focinheira, porque a gente nunca sabe a reação do bichinho quando vê outro animal, quando vê crianças e idosos. Esse caso chamou a atenção e aconteceu aqui em Apucarana. Apucarana.